Ajoelhe-se, ajoelhe-se Eu posso me ajoelhar sozinha Estamos aqui para celebrar o matrimônio de nossos amados filhos Catarina Batista e Julião Petrúquio Os dois estão aqui unidos na santa paz de Deus Para se tornarem um só e viverem com dignidade, em graça, amor De acordo com os sagrados deveres do matrimônio Eu não vou me alongar Pois sei que os noivos estão ansiosos para se unirem para sempre Na riqueza e na pobreza, na guerra e na paz Eu pergunto, senhor Julião Petrúquio Quereis receber a senhorita Catarina Batista como sua legítima esposa De acordo com os ritos da santa madre igreja Eu vou perguntar de novo Senhor Julião Petrúquio, aceitar? Não, padre, não precisa repetir a pergunta Eu não vou mais me casar E muito menos eu Prefiro é abraçar um cacho de abelha Com escândalo, Catarina Com escândalo Catarina, você não vai fazer isso comigo? Nossa, agora ficou mais feio Mas eu não posso me casar com esse senhor Porque senão, em vez de alianças, eu teria que usar uma ferradura Ai, você devia usar a focinheira É, para manter a sua boca fechada Que não sai palavra nenhuma, só sai mordida E você, Arreiros Não, 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 por favor Essa é a casa de Deus Pelo que eu entendi O senhor é o senhor Julião Petrúquio E a senhorita Catarina Batista Pelo que eu entendi O senhor Julião Petrúquio Não disse sim A pergunta que eu fiz Se aceita a senhorita Catarina Batista Como sua legítima esposa É, sim E a senhorita Catarina Batista Não pretende dizer sim A pergunta se aceita o senhor Julião Petrúquio Como seu legítimo esposo De acordo com os rituais da santa madre igreja Sim Ambos acabaram de dizer sim Eu os declaro Marido e mulher Estão unidos para sempre No sagrado laço da Simone Na tristeza, na alegria, na pobreza Na riqueza, nas alianças No sagrado laço da Simone Domingos, papis.